Bem-vindos maldinha a mais um fantástico episódio de Star Wars Jedi Survivor Bora malto, bora! Remeta o botão do like e subscreva o canal Entretanto, eu ainda não sei o vosso feedback do primeiro vídeo Porque eu estou a gravar isto ainda no dia 28 Estou com alguns problemas de internet aqui em casa Pelo que não sei... Não sei se vou conseguir fazer o upload ou não Vou ter que editar isto hoje e gravar Bora, bora malto, vamos lá continuar Entretanto, eu acho que tinha que ir para além Exatamente Bora Lixão industrial Ah, está fechado Nós aqui ainda não podemos entrar Ora, nós tínhamos que ir Já não sei, bora Bora, sesh, bora Bem Obrigado, Twins É isto, é este, é este, é este, bem Bem Não, tens que ir por aqui Bem, sobe Agora Para ali É, 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 é É, é, é É, é, é É só apreciar a vista Vem Vem Bora, vamos descer Caraca, isto é uma confusão, não é maldinha? Bora Vem 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 Ok E agora Ah, calma, calma Bem, 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 bora Será que devo? Ah, ok, ok Vem Ah, cê Isso Isso Bem Ok, estou aí agora Ah, supostamente era para ali Bem, bem, bem Bem, bem, bem Certo, calma Ah, eu vou, mas como é que queres que eu vá? Ah, ok, ok, ok Já percebi, já percebi Vem Vem Ok, aí Cê Cê Consiga acesso ao terminal do senador, bora Estamos cá dentro Bem Cê, dá-me acesso ao terminal ou tenho que me chatear Eu sabia que tínhamos um negócio não terminado Dê-nos o seu terminal de passcode Impossível Eles vão executar-me Talvez eu pudesse mudar o seu mente Ele me dará acesso ao seu terminal Eu não posso Recompensar Confiar Vamos confiar, não Você pode nos confiar Nós somos todos amigos aqui Unloque-o Nós somos todos amigos aqui Eu posso confiar-te Eu vou unloque o terminal Vá, desativa, desativa-se Se ele muda, desativa-se Oh, meu prazer Ah, sim Ok, BD Vamos ver o que temos Ui Isto é o Império, malta Deve ser O que é o que nós tínhamos esperado Por que? Por que lutar quando não ganha? Por que lutar quando não ganha? Por que lutar? Por que lutar? E se torna muito Será que podemos confiar neste Zé, malta? Será? Não, senador. Não vais matar, vais? Algum dia, quando os seus filhos veem isto, eles sabem que os Jedi nunca pararam de lutar por eles. Como desesperadamente naívo. Ei, as filhas estão vendo aquele look ravenoso. Vamos fechar antes de ter outro incidente de Karida nas nossas mãos. Ok, ok. O que é ele? Ele está nos vindo. Ok, vamos levar a nossa comida para ir. Bora, Sérgio. Vais preso, meu. Vai! É, desliga, desliga. Consiga acesso... Ah, ok. Já está. Estraia o senador. Bora. Está fechado. Está fechado. Será que aqui ficou alguma coisa para trás, malta? Vamos só dar uma vista de olhos. Base de dados. As guerras colónicas. Ah, escanear. Bem. Souros roubados. Agora, qual ferro de negociação eu vou começar com primeiro? Você me chamou de Sharp Towned? Estou a perceber nada do que se está aqui a passar, mas pronto. Negociações sangrentas. Bora. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Ainda estou a pensar no que é que eu vou fazer. Ainda estou a pensar no que é que eu vou fazer. Eu acho que isto vai ocorrer mal. Eu acho que isto vai ocorrer mal. já? Eu, já sabia. Não é, malta? Já sabia que isto ia acontecer. Estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. Não! 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 O que você te levou tanto tempo? Por que você está chastando sombrem? Eu fui descoberto! Você tem sido a 9ª irmã Estou destruindo um traitor Cacidus A Nutella não tinha morrido no Fallen Order? A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Eles já estão fazendo Carpet Puta fora! Gacha! Vamos Oh shit, a gacha já foi Não, não Não vires para o lado negro, Zé Não, não vamos enfrentar a nona irmã, vamos Oh shit, caraças Coçadora de carne, oh shit Vem Já está tudo a fazer de carpete, não é malta Bora, bora, bora Vem Já, já Agora, bom Vou Bir Boa, boa, boa Ok, temos aqui um ponto de gravação, malta Bora Vai Vai Ok, aqui está fechado Vamos, vamos voltar depois Temos que ir à volta, não é malta? Vem Não é hoje Não é hoje Bem Ok, acho que temos caminho por aqui Não Temos caminho por aqui Mas vamos ver aqui O que é que temos aqui? Essência da força obtida Força máxima aumentada Aumentada Boa 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 Bora Vamos voltar Vamos passar a tom aqui Partiu Para a identificação Mantenha A, RB E pressione B O dê-me fora Ah eu não Entra Eu não preciso disso! Eu não preciso disso! Não preciso disso! Fiquei tudo a fazer de carpete! Bora! Confusão! Ah ok! Já foi o que a gente já aprendeu! Troopers em todo lugar! Tem que ser cuidado BD! Não! Bem! Bem! Olha olha! Onde é que viste ser? Vem! 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 Eu não tenho potes! Ah já não tenho mais! Vem! 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 Aqui está! Não! Indisponível em combate! Mas eu já não estou em combate! Pode ser! Não precisava disto! Não precisava disto! Ah! Não está aqui um! Ok! Está ou não? Está! Bora! Estou fechado com esta! Estou fechado! Ainda não estou em combate! Temos de voltar isto! Ok! Depósito de manuseio de mercadorias Tá, jogo salvo, bora Tá fechado O que é que se passa aí É gaja não Oi, 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 já fomos denunciados, pronto Claro, não é claro Ui Não Ai é É o bote, malta Oh, shit Ok, vamos ter que ir atrás da inquisidora Vai E vai correr mal, zé Oh, shit Malta, o jogo tá muito bom, meu Tá muito bom Bom, já arrebentaram esse like, malta, arrebente esse like E aí vem ela Vamos enfrentar o nosso primeiro boss Oh, shit Calma Calma, calma, zé Impressivo Não, não estou a sofrer, não Ela está nos a querer levar para o lado negro, malta Oh, a culpa que você está sentindo por aqueles fãs que você levou para as suas mortes This makes you so, so predictable So impressive Not this time Ventura Ai, vai, dai, 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 sei Ok temos dois sabros agora Postura dupla Empunhadura obtida Bem Vamos acabar com ela não É tão fácil de ler Não resiste Eu gosto de jogar com a minha comida Ok ok já percebi Vais morrer Não vai querer convertê-la Hum Não vais conseguir O seu nome foi Asana Tide Era Será que vamos conseguir converter Não sei É hora de te liberar É hora de te liberar Sim Estou ok Ok Aqui podemos pôr Lamina dupla Ou dupla empunhadura Vamos experimentar a dupla empunhadura Bora Pontabilidade obtido Vem Calma Apaga aí o incêndio Isso Bora Por aqui Bora O que é que ele encontrou malta A esta daqueles coisos droide gonk Bora Bora Vamos voltar para a Mantis Bora Vamos voltar para a Mantis Bora Aqui não há nada Bem Mais outro Pontabilidade Vai Faz aí a tua cena Vai 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 Oh Shit Este já está Bem Está tudo não Está tudo Ok Escanear Posição de controlo de tráfego aéreo Ok Bora Bem Bem Não Um Tem Não tem mais nada Bora Calma 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 José Sou eu Thanks to this crazy son of a gundark You heard I manage What happen to the inquisitor Dead Será que foi desta vez, maltenho? O Saul Guerrera deve ser o líder dos rebeldes, não, provavelmente. Ui, é que o caraças são mais que as mães, meu. Não, prova, você tem o overwatch? I want it. Eu vou dar o fogo. Você escuta quando eles não estão olhando. Vamos fazer um pouco de trabalho. Vamos ver o próximo, Grappa. Para. Vamos em posição. Eu tenho o seu cobre. Vamos fazer isso. Bora, bora, bora. Primeiro ainda vou salvar o jogo, Zé. E pôr aqui os pontos de habilidade, malta. Vamos para a força, malta. Desta vez, não. Não. Puxão devastador. A força máxima do cal é aumentada. Ok. Aumenta o coitado de tempo em que os inimigos atacam uns aos outros quando tiverem confusos. Não. A vida máxima de cal é aumentada. Ah, isto já tínhamos posto. Eu prefiro isto, malta. É melhor continuarmos com mais vida. Entretanto, já gastaste os pontos de habilidade todos. Afinal, só tinhas um, não tinhas dois. Bora. Agora... Não. É isto é isto. Vem. 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 Tá, Leon. Ei! Ei! Calma! Vem! É toda a sola! Oh shit, dá mais! Oh shit, shit, shit! Vem! Da casa é? Pra que tu me levas? Tá ou não? Oi! Ok! 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 Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Bara! Bora! Vamos dar a sola, não é, malta? Ora, pergunto. Como é que a nova veio cá a parar? A se calhar foram os outros que trouxeram? Não? Não sei! Será que temos ao menos a velocidade da luz? Essa ideia Será que vai correr bem? Tinha que ser, não é? Tinha que vir os Tie Fighters Ok, menos um Menos outro, boa Espero que seja o último deles Não um fã de longas adeus Não Ai, eu sou boas, meu Mais vem Eu pego-te, pego-te Obrigado, Boa Boa sorte Você também, Cal Até mais Ai, ta muito boa, malta Hold on Ok, menos um Ok, menos um Ok, menos um Não é? toque-te, não tem Já estou a ver como tenho que ir à procura de peças para reparar a nave, malta. Vamos ver, não é? Vamos ver se é útil, malta. Nós fizemos. Ei, você está fazendo um filme de holo? Vamos ter certeza de que eu vejo bem, não é? Tenho a minha melhor parte, não é? Apenas a minha mesa, garoto. Bem, isso é certo. Este livro é uma cópia do Archive Jedi. É ótimo, Sir. Eu só queria que nós pudéssemos parar o Empire de conseguir o resto. Patiça. Esta guerra não será venha logo. Ou por nós, alone. É esta que nos vai ajudar, malta? É esta que nos vai ajudar, malta. E eu só vi um pouco do que ela tem de oferecer. Mas um dia... Eu voltarei a Dathamir. E falarei o que eu aprendi das minhas irmãs dormidas. Onde vai acordar as irmãs? Estas não foram convidadas. Isto deve ser sinais que se passaram entre o Fallen Order e este malta. O que você acha? A sala mais faz mal, Zé. Não deve estar grande coisa, Zé. Não deve estar grande coisa, Zé. Ha, ha, ha. Ei. Ninguém de outro morre de algo que morre. É tu que estás a deixar queimar o comer. És um cozinheiro top mesmo. Ah, deixou queimar o jantar. Será que esta ainda é viva, malta? Será que esta ainda é viva, malta? Giroscópio. Algum porto próximo que não nos transformará para uma recompensa? Ha, sim. Pegue o sistema de coco. Giroscopio. Esse é o lugar onde se livraves. No meio de não. Seria um lugar para ficar bem. Se alguém sabe como fixar a mantis, é Gris Tritis. É claro que conseguimos. Regan? Banco dos dados. Missão sozinha. Limp a Mantis. Novo objectivo. Ai é sério? Ai e as caras tiveram aqui a comer malta? Deixaram tudo sujo? Montagem boa. Bancadas desbloqueadas. Ah ok. Era isto mesmo. Os sabros de luz e o BD1 agora podem ser personalizados as bancadas encontradas ao longo do jogo. Ok. Posso mudar a cor. A cor do sabro de luz. Posso personalizar também peças, materiais, pintura e condições do BD1. Boa boa boa. Usa a bancada. É esta? Não, não deve ser esta. Eu já não me recordo aqui da nave malta. Mas acho que é aqui. É exatamente. Quando equipada a postura simples usa apenas uma lâmina, metade do sabro de luz. Quando equipada a lâmina dupla usa ambas as lâminas. Ok. Deixa lá ver. Podemos aqui pôr alguma coisa malta. Fotorreceptores, cabeça. Ah podemos mudar a... A cabeça. Ok. Gostaria o novo look? Não, eu não mexi nada Zé. Acho eu. Ou mexi. Fotorreceptores, cabeça, sensores de áudio, corpo, pernas, componentes, materiais. Não vou mexer, não é malta? Mas não vamos estar aqui a mexer. Sabro de luz. Deixa lá ver. Ah ok. Podemos modificar o sabro de luz. Materiais. Não. Principal, secundário, destaque, cabo, condição. E aqui podemos mudar o... A cor, não é malta? Vamos experimentar o verde. Bora. Bora. Bem. Viajo para Cobal, bora. O que é que temos aqui? Ok. Quem sabe, não é? Isto. Isto. Isto é um copo, não é? Saleiro. Isto. Isto. Isto tem a ver com o primeiro, malta. Já não me recordo nada. Já não me recordo nada. Onde é que agora vamos? Vamos aqui, não é? Vamos viajar. . Adoro. . . . . . . O que é isso? Vamos entrar. O que é isso? Não. Oh, porra. Estou começando a subir a ferramenta. Um bom trabalho. 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 Olha, olha, olha que são eles, malta. Os... não são... São Jawas, não. Os Jawas. Calma, Petey. Ei? Bom, conseguimos aterrar, malta. Hum... Completamente assustado. Não estará voando de novo sem os Ramirez. Ok. Este é nós. Este deve ser o Outpost. Acho que finalmente vamos ver a cantina de Grace. Ok. Ok. E aí, é... Olha, aqui o ambiente também está muito bom, malta! Bora! É até quase que é até calmo que... Até parece mentira, não é? Bem. o local da queda do desfiladeiro o local da queda do desfiladeiro não ok ontem consegue é colocamos lá O que é que acho que isto ainda vai dar cegada malta? Por que é que acho que isto vai dar cegada? Deixa ver se há alguma coisa aqui Aqui não temos nada Pelo menos por enquanto Toma O que é que temos aqui no instante? Olha Oxeto o que é isto? Ora vamos ver o que é que temos aqui Ferro velho Bem Não temos nada A escanear Vamos queira a volta não é malta? Vamos queira a volta Calma Deixaste ali uma cena para trás Ou eu não passei aqui Vamos salvar o jogo malta Vamos terminar por aqui Tá Jogo salvo Bom Maltinha muito obrigado por terem assistido A mais um episódio de Star Wars Jedi Survival Espero que vocês tenham gostado malta Rebentem o like e subscrevam o canal Para não perderem os próximos episódios Fiquem bem Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui Jajaja 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 Obrigado.